Agora nós vamos mostrar pra vocês como vocês podem puxar pra guarda fazendo uma guarda X. Então nós fizemos uma guarda X modificada e agora como você pode puxar pra uma guarda X. Vamos lá. Eu vou começar agora com o Kennedy. A mesma coisa, fazer a minha base aqui de luta. Vou segurar a gola, segurei na manga. Agora, qualquer lado que eu quiser puxar, pode ser puxado com a guarda que eu vou ensinar agora pra vocês. Eu vou virar aqui, a guarda X. Eu vou fazer o quê? Do lado que eu tenho a manga, o que eu vou fazer? Vou fazer um ganchinho, faço o ganchinho atrás da perna do Kennedy, trago o Kennedy pra mim. Quando eu trago o Kennedy pra mim, eu já estou na guarda X. Agora eu vou virar pro outro lado, vou virar pro outro lado, Kennedy. Uma vez que eu fiz a guarda X, eu empurro, o Kennedy botou o joelho no chão, agora eu subo. Subi, o joelho tá na barriga do Kennedy. Geralmente o cara vai começar a querer esticar o braço. Ele esticou o braço, passa a perna por cima. Eu já venho no armlock também. Vou fazer pro lado da manga. Um, fiz o ganchinho atrás. Trouxe o Kennedy pra cima de mim e já venho colocando o outro gancho. Empurro, o Kennedy botou o joelho no chão. Venho subindo. Tá um detalhe importante aqui. Quando eu subir, o Kennedy começar a querer empurrar, a minha canela vai na xia do Kennedy. Bota o peso, joga a perna por cima e venho finalizando o meu armlock. Kennedy, pro pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que eles têm que fazer. Fala pessoal, é muito simples. É só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Osss! 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 Obrigado.